Olá, eu sou Ligiana Costa e seguimos hoje com as nossas aulas sobre ópera. Nesse segundo encontro, falaremos dos três principais acontecimentos que contribuíram para o nascimento da ópera enquanto gênero decisivo e longevo de teatro musical. Na cidade de Florença, Daphne e Eurídice. O Orfeu de Cláudio Monteverde em Mântua. E o surgimento da ópera Apagamento em Veneza. Voltando ao fim da aula passada, estávamos em Florença, cidade riquíssima em produção artística e intelectual. Vimos na aula anterior algo dos intermédios realizados em 1589. Ali vimos a monodia, o canto acompanhado por um ou mais instrumentos, tomar forma e começar a se consolidar. A área começando a nascer, né? Importante só vocês saberem que essa prática dos intermédios entre os atos voltará a tomar forma no século XVIII e até se consolidará como um tipo específico de ópera. Como é o caso da serva padrona, do Pergolesi. Nesse caso, nós chamamos de intermedzo. Mas voltemos ao nosso século XVII. Acho que já falamos um pouco sobre o quanto a cultura grega clássica era fundamental para a consolidação do humanismo. O quanto os textos fundadores dessa cultura foram traduzidos, estudados, imitados, dissecados. Entre esses textos se destaca a poética de Aristóteles, na qual o autor descreve e dita as regras de como uma tragédia deve ser escrita e encenada. Esse tratado foi um dos textos mais estudados pela famosa Camerata Fiorentina, ou Camerata Bardi. Esse grupo de artistas, intelectuais, estudiosos e inquietos se reunia na casa do conde Giovanni Bardi. O primeiro encontro desse grupo data do dia 14 de janeiro de 1573. E desses momentos participaram nomes como Giulio Cattini, Jacopo Peri, Emilio da Cavalieri. Depois dos bem-sucedidos intermédios de diversos autores de 1589, a próxima experiência de um espetáculo teatral todo cantado acontece em 1598, quando Jacopo Peri escreve a música de Daphne, a partir do libreto de Ottavio Linnuccini. Este espetáculo, inteiramente cantado, no qual já se apresenta a origem do que depois conheceremos como recitativo, uma forma de colocar o texto falado em música, stile recitativo. Dessa obra, infelizmente, nos restam apenas alguns fragmentos. A Daphne foi apresentada inicialmente em um contexto privado. Caiu nas graças da família Médici, que logo encomendou mais uma. Dessa vez, para a celebração do casamento entre Maria de Médici e Henrique IV da França. O libreto também é do Linnuccini e o título da ópera é Eurídice, ou Euridice. Aqui já teremos a presença de um dos tipos de personagem que permeará a ópera por pelo menos um século. Os personagens alegóricos, personificações de conceitos, sentimentos, como é o caso aqui, abrindo a história de Euridice teremos a tragédia. O musicólogo Paulo Fabri, italiano, comenta sobre esse período. Confluíam, então, estímulos múltiplos, a paixão pelo espetáculo cada vez mais difundida e arraigada na cultura italiana. O uso político da produção artística, as aspirações cultas e arqueológicas de uma elite que, mais ou menos declaradamente, pretendia reinvocar os modelos teatrais perdidos da antiguidade. Um dos conceitos defendidos por Aristóteles na sua poética para a construção do drama é a verossemelhança. Ou seja, as artes deviam ter um conteúdo verossímil. Quer dizer, coerente, possível. Bem, então aqui temos uma questão. Se a arte deveria ser coerente com a realidade, como fazer, então, um ser humano cantar num drama inteiro? Se ninguém vive o tempo inteiro cantando. Quem, então, poderia ser esse personagem a não ser um semideus cantor, como é o caso do Orfeu? Não é à toa que ele e a sua amada Euridice serão tema desta e da próxima experiência operística da qual falarei. O Orfeu, de Cláudio Monteverdi. Infelizmente, nesse curso não teremos tempo de falar do maior amor da minha vida, que é o Cláudio Monteverdi. Posso recomendar, porém, a leitura das cartas dele que eu tive a honra de traduzir. Mas, em resumo total, Monteverdi nasceu em Cremona e prestou por anos serviços como instrumentista, compositor de capela e de câmara à família Gonzaga, na cidade de Mântua. Monteverdi, vindo da profunda tradição do madrigal polifônico, soube, como nenhum outro, se aperfeiçoar na tradição e inovar constantemente, propondo novas formas e novos modos de ver a relação entre poesia e música. Para Monteverdi, era a poesia que ditava o fazer musical, e não o contrário. Foi imbuído desse sentimento que ele escreveu Orfeu, com o libreto do Alessandro Strigio, estreado em 1607, em Mântua. No papel de Orfeu, o mesmo cantor que havia cantado em Florença, a Euridice de Pele, Francesco Rasi. Coincidência? Claro que não, temos aí já um olhar dramatúrgico para a coisa. Monteverdi tinha uma qualidade especial, ele era de fato um compositor dramaturgo, pensando em música em função do drama. Prova disso é a inédita lista de instrumentos que devem ser utilizados, que aparecem na publicação feita pelo próprio compositor apenas dois anos depois da estreia. Com essa lista, fica claro que Monteverdi percebia na sonoridade dos instrumentos grandes possibilidades de sublinhar o drama. No ambiente pastoral, ouviremos flautas doces, alaúdes, e no inferno, onde Orfeu descerá em busca de sua amada Euridice, ouviremos metais e o regale, um estranho instrumento. Este grupo de instrumentos ainda não era chamado de orquestra, mas a função é a de uma. E aqui Monteverdi inova. O autor faz uso de vários elementos. Eu diria que, estilisticamente, ele usou tudo o que tinha em mãos. Elementos que serão partes da ópera até os dias atuais. A abertura... O coro... Recitativos e o estilo é recitativo. Diferentes tipos de área, da simples área estrófica. Ao lamento, prece ornamentado. O libreto foi escrito por Alessandro Strigio, um diplomata e advogado que trabalhava também na corte dos Gonzaga e foi um grande amigo de Monteverdi por toda a vida. Um detalhe, na versão do mito, contada por Ovidio e por Poliziano, que são as influências desse libretto, Orfeu, depois de voltar do inferno sem Euridice, é derrotado e morto pelas bacantes. Já na versão que nós conhecemos da ópera de Monteverdi, Orfeu sobe aos céus com seu pai Apolo, num final feliz. Essa é uma convenção cênica bem estabelecida no século XVII. Mas a versão publicada do libreto do Strigio faz a versão final com as bacantes em fúria. Isso pra dizer que nós não sabemos exatamente se a versão encenada em Mântua, em 1607, teve um final feliz ou se este foi modificado na edição da partitura. No ano seguinte, Monteverdi apresenta a Ariana, tragédia em música, com o libreto do Rinutini, encomendada para as celebrações do casamento entre Francesco IV Gonzaga e Marguerita de Savoia. A música dessa ópera, que sequer sabemos exatamente se era inteiramente cantada, não sobreviveu. Mas o lamento da Ariadna, sim. E este lamento foi um sucesso tamanho que foi publicado em diversos países e se tornou, inclusive, madrigal pelas mãos do próprio Monteverdi. Contam testemunhos da época que o público ouviu este lamento em lágrimas. Além das palavras e do lamento pungente, o papel havia sido escrito para soprano Caterina Martinelli, uma cantora que havia sido preparada pelo próprio Cláudio Monteverdi e que morreu dias antes, sendo substituída, de última hora, pela atriz de Comédia dell'Arte, Virginia Ramponi. Vejam que interessante! O suprassumo do stile recitativo, do Parlar Cantando, chega aos ouvidos do público pela primeira vez, pela boca de uma atriz. E uma atriz de Comédia dell'Arte! Pulamos agora alguns anos, 30 anos, porque o próximo acontecimento que narrarei acontece em 1637, na cidade de Veneza. O surgimento da ópera Apagamento. Diversos outros experimentos foram realizados em outras cidades da península, sempre em contextos de corte, mas esse acontecimento agora determinará a permanência da ópera consolidada, assim como a gente conhece hoje. Como diz o musicólogo Wolfgang Osthoff, se não tivesse acontecido o transplante para Veneza, a ópera pareceria hoje, para nós, somente como uma curiosidade cultural do século XVII. Primeiramente, é importante lembrarmos que Veneza era uma cidade moderníssima, uma república cosmopolita e um pouco ou quase nada submissa aos poderes da igreja. Pois é nessa Veneza que literalmente desembarca a trupe romana, comandada por Francesco Manelli, compositor, e Benedetto Ferrari, também compositor e libretista e alaudista. Imitando uma prática das trupes de Comédia dell'Arte, a companhia, que contava apenas com oito pessoas, entre cantores e instrumentistas, alugou o Teatro San Cassiano, usado até então por trupes de Comédia dell'Arte, e apresentaram ali, para um público pagante, a ópera Andrômeda. Assim como a tradição teatral pedia, as apresentações ocorriam durante o carnaval. O funcionamento dessa trupe de ópera, e de uma outra também fundamental nessa época, chamada Febbi Harmonit, era praticamente idêntico aos das trupes de Comédia dell'Arte. O acontecimento foi um sucesso. No ano seguinte, mais uma ópera foi apresentada, dessa vez, La Maga Fulminata. Para nossa tristeza profunda, ambas se perderam. Mas nos resta todo o resto. O libreto, por exemplo. Uma curiosidade maravilhosa. Existe atualmente um projeto ousadíssimo de reconstruir esse Teatro San Cassiano em Veneza, exatamente como ele era, para se dedicar a esse repertório. Depois dessa estreia, Veneza ganha mais e mais casas de ópera. Toda essa história foi cuidadosamente descrita, cronologicamente, com erros, é claro, por Cristóforo Ivanovitch, nesse livrinho Minerva al Tavolino, Memórias Teatrais de Veneza. Em 1780, já eram sete os teatros em atividade, apresentando temporadas de ópera, concorrendo entre si em Veneza, aquela cidade pequena. Entre os principais compositores para esses teatros e temporada, temos Francesco Cavalli, nascido curiosamente numa cidade ao lado da cidade onde nasceu Monteverde, Antônio Cesti. Antônio Cesti. Francesco Sacrati. Francesco Sacrati. E um nome que nós já encontramos nessa aula, Cláudio Monteverde. Sim, Cláudio, o divino, havia sido demitido de seu posto em Mântua e fora admitido em Veneza como compositor da Capela de San Marco, compositor de música sacra. Mas ainda assim, ele não deixou seu lado profano de lado. E aproveitando o grande sucesso e desenvolvimento da ópera em Veneza, ainda nos brindou com mais duas óperas inéditas antes de falecer em 1643. Em 1640, ele apresenta do Teatro San Giovanni e Paulo, com o libreto de Giacomo Badoaro, a ópera Il Retorno d'Ulice in Pátria. O retorno de Ulisses na sua pátria. Em 1643, ano de sua morte, é apresentada sua última ópera, L'incororazione di Popéia, a coroação de Popéia. Popéia foi a cortisã amante de Nero, um personagem principal cheio de lascivia, vícios mundanos, e aqui mais uma inovação monteverdiana. Essa é a primeira ópera que existe com um tema histórico. Veneza. 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 Tudo o que acontece a partir de agora mereceria mais um curso inteiro, mas esse módulo se encerra aqui. E na próxima aula nós falaremos de dramaturgia musical. Até lá, espero vocês.